Caulinho, um chutaço no travessão, depois ele colocou uma bola por cima. O Bahia perdeu muitos gols, principalmente no primeiro tempo. E aí veio o segundo tempo, que dá para a gente, obviamente, colocar a arbitragem como protagonista. Vamos falar sobre isso. Porque existiu ali uma falta marcada pelo árbitro do David e do Gilberto, que ele acabou levando o segundo amarelo e acabou sendo expulso. É lógico que a gente não pode colocar na conta totalmente da arbitragem o resultado do jogo, mas condiciona também, porque isso, obviamente, 11 contra 10, contra um time que já tem muito volume de jogo, vai jogar o tempo inteiro no campo do adversário. E o Bahia, hoje, sabe fazer isso muito bem. E aí entraram a trinca, pelo menos, de confiança do Rogério Senna no segundo tempo. O Ademir, ele tira o Gilberto, coloca o Ademir quase que como um ala mesmo, coloca mais uma referência, que é o Estupiã, e coloca o Biel, que é o cara de um contra um, de tentar abrir espaços. E isso tem funcionado nos últimos jogos. Acabou sendo mais uma vitória importante do Bahia. Vitória do Bahia? Uma vitória importante do Bahia. Não triunfo. Você pode usar também o triunfo, porque é um sinônimo. Uma vitória barra triunfo do Bahia, mas foi uma vitória do Bahia, uma vitória importante, que coloca também essa esperança no torcedor de que, no mínimo, eu já falei algumas vezes, eu não acho o Bahia favorito ao título brasileiro. Mas hoje o Bahia se coloca como candidato à liderança do campeonato brasileiro. Eu vou você falar isso, porque é o seguinte, o ano passado, a grande surpresa do primeiro turno, já nesta rodada, era o Botafogo, certo? Hoje dá pra gente dizer que a grande surpresa, não que ninguém esperasse um bom desempenho do Bahia, mas é uma surpresa, está ali na ponta. O Botafogo tinha mais pontos que o Bahia, no ano passado foi uma coisa assim de louco, que o Botafogo fez no primeiro turno, e foi de louco também que fez no segundo turno, só que é o contrário. E hoje eu ouvi Breyler Pires dizendo o seguinte, que o futebol praticado hoje pelo Bahia é melhor do que o futebol praticado pelo Botafogo ano passado no primeiro turno. O Vasco, depois que saiu seu treinador, o Pacheco, o Vasco consegue uma goleada pra cima do São Paulo, super inesperada, e o Vasco hoje foi competitivo contra o Bahia. Eu me colocando na posição do Vascaíne, temos vários companheiros nessa condição, eu vou ver o copo meio cheio hoje, porque de fato competiu, ficou no jogo, a expulsão do David, o segundo cartão amarelo é totalmente fora de lugar pra mim, porque foi uma falta de jogo, uma falta que existiu, mas não houve qualquer, nem maldade, nem má intenção, é um movimento de disputa ali, várias disputas acontecem de sobrar uma mão na cara, isso aí não é nem imprudência, é um movimento normal do corpo ali, então não consigo ver a lógica dessa expulsão, acho que a arbitragem tem que trabalhar em conjunto nessas jogadas, se o juiz não viu por causa da posição dele, o quarto árbitro tá ali, ele faz parte da equipe de arbitragem, ele pode ajudar também, os auxiliares, enfim, tem que trabalhar em equipe pra chegar à melhor decisão, já que o VAR não pode interferir nesse tipo de jogada, mas independentemente disso, mesmo que tivesse perdido 11 contra 11, o Vasco foi ao campo de um dos melhores times do campeonato e fez jogo, vamos lembrar o que foi o Vasco naquela sequência dos quatro jogos do Álvaro Pacheco, um time sem, assim, sem plano de jogo, sem estrutura, sem capacidade mental, assim, acho que olhando pra frente, você consegue tirar das duas últimas atuações, da do Vasco e do São Paulo, não precisa nem falar, porque foi ótimo, mas da atuação de hoje, eu acho que você tira mais perspectivas de recuperação do que más notícias. E o Vasco e o Bahia tem algo que eu acho que vão pesar a favor dos objetivos dos dois no campeonato, temos 14 equipes envolvidas em competições internacionais, todos os brasileiros vão disputar pelo menos dois jogos em mês de semana, em que eles estarão descansando, treinando, recuperando, entrosando, fazendo o time funcionar melhor, o Bahia se aproveitou disso, essa é a pergunta. É, mas independentemente do treinador... Sim, o tempo tem. O tempo vai existir, né? Eu acho que até o treinador que aceita vai observar isso. Mas pro treinador poder usufruir disso, ele tem que estar lá, não pode ser uma coisa... Não, ele tem que estar lá, ok. E saber usar o tempo, porque já vi técnicos que... Eu não vou falar exatamente qual técnico aqui, mas uma vez, estava numa situação muito boa no campeonato, eu fui entrevistado, o técnico é bom, mas ele sabia que o time estava jogando mais do que ele mesmo acreditava, podia não que estava jogando, mas do que ele acreditava, e o time ia ter uma paralisação de uma semana, duas semanas, não lembro exatamente o que ia acontecer, se era um... Não lembro, mas resumindo, eu falei assim, ah, bom, agora você pode descansar, o time vai melhorar ainda mais. Ele falou, queria que ele não parasse, porque está... Mas até o interino vai ter tempo, mesmo que seja um interino no Vasco, ele vai ter tempo, vai ter pelo menos duas datas livres, o Bahia tem a Copa do Brasil, tem essa questão que pesa também, mas é um tempo valioso nesse momento da temporada, em julho tem a pré, o Vasco também tem a Copa do Brasil. A questão é você utilizar duas semanas cheias, que são valiosas no calendário, como o Calçari falou, que é uma estrada totalmente caótica. Então, eu acho que isso pode também ajudar as duas equipes, e ainda, no caso do Vasco, independentemente de ter um técnico ou não, é tempo, né? Que é algo valioso. O Vasco, depois da saída do Álvaro Pacheco, ele parece que ele tem mais resistência, ele conseguiu, no caso do Bahia, você está enfrentando um dos líderes do campeonato. Não é algo assim simples, né? Ele não disputou o jogo contra uma equipe da zona do rebaixamento. Ele conseguiu resistir. E, bem, ele só tomou o segundo gol depois de ficar com o jogador a menos. No final do jogo. Pode ter aí um... Sabe, pode ser uma saída. Eu acho que é... Como usar isso, mesmo sendo uma derrota, dentro do vestiário? Pegando a vitória passada, esta resistência, às vezes você tem que dar uma dourada na pílula para os jogadores para levantar. E eu acho que o Vasco tem elementos para fazer isso. o que é surpreendente até. Porque parecia numa rota, estava em parafuso, e não acontece nada com o Vasco. E aconteceu. Então, é possível... Acho que pode ser que o Vasco tenha um caminho aí para começar a tentar escalar aí a zona do rebaixamento. Então, que ele já está ali na décima quinta. Mas está fora. Mas está fora. E tem gente pior. Está fora. O Vasco tem... O Fluminense tem seis. O Vasco tem dez pontos. Já são quatro. O Vasco... Esses pontinhos que ele vai beliscando vai ajudando. Agora, para quem foi importante ganhar três pontos hoje também foi o Atlético. Vinha sendo nas últimas partidas e o Rafael Paiva conseguiu corrigir isso de uma forma mais intensa com a entrada do Gumura e também do Cocão, que ainda estão desentrosados, mas fizeram um jogo de muita competição naquele setor. E o Vasco da Gama tinha um plano de jogo. Qual era? Conseguir explorar os contra-ataques e pegar o Bahia justamente nessa calça curta, nessa... Desprevenido, justamente porque os laterais avançam muito. E o Bahia não tem um volante fixo de marcação. O Bahia tem dois volantes que também trabalham muito bem. Chegando na entrada da área ou até mesmo infiltrando na área. Os casos de Jean Lucas e Caio Alexandre. Então, o Bahia, por mais que seja uma equipe de posse, uma equipe extremamente qualificada, ela tem lacunas na sua defesa. E aí, o Vasco estava conseguindo explorar isso muito bem, tentando algumas descidas com o David. E na hora que conseguiu, mesmo depois do gol, esclarecer o momento de contra-ataque, o Adson, para mim, que vinha fazendo uma partida belíssima, inclusive até nota-se um posicionamento diferente do Adson na partida de hoje. Eu vi um Adson flutuando não só pela ponta direita, que é a posição que ele mais gosta, mas também pelo meio, que ele parece se sentir confortável. Até na esquerda, em alguns momentos, ele foi jogar para botar o David um pouco mais perto do Verrete e o Vasco até atacar no 4-4-2 com o Adson e Estrela fazendo essa posição de meio campo, hora ou outra 4-4-2 e muitas vezes também no 4-3-3. Então, o Adson, quando ele puxa esse contra-ataque, eu acho que ele ainda dá talvez a sorte de ter um Paulo Henrique à frente dele, porque o Paulo Henrique chegou na bola. Foi um belíssimo passe do Adson, foi uma bola perfeita do Adson, mas se fosse um jogador um pouquinho mais lento, jamais chegaria na bola com condições de finalizar. O Paulo Henrique chega, mas infelizmente o Paulo Henrique mostra que ele é lateral direito. Muita pouca tranquilidade na hora de finalizar. Erra com a direita, depois erra com a esquerda. O Estrela até tem a chance de conseguir finalizar direto, mas ele tenta driblar o goleiro e perde o tempo da bola. O Verrete briga e lá estava o Adson novamente, bem próximo da jogada, acompanhando o que estava acontecendo para poder, eu vou abaixar um pouco aqui minha cadeira porque as costas estão doendo, para poder naquele momento ali fazer o passe para o Lucas Piton e esse, esse sim. Olha, eu vou, desconfie, desconfie quem do seu ciclo social acha que o Lucas Piton não deve ser titulado do Vasco da Gama ou acha que o Lucas Piton não é um bom jogador. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo sobre o noticiário do Vasco da Gama após a partida frente à equipe do Bahia. Bahia 2, Vasco 1 na Fonte Nova com o gol do Estupinhã. O Bahia conseguiu a vitória, mas teve bastante polêmica, bastante polêmica onde é quase que unânime que o Vasco foi garfado nesse jogo de hoje frente ao Bahia, na qual o lance do David ele acaba resvalando no rosto do jogador do Bahia, mas o lance completamente de jogo não teve intenção ou algo do tipo do David em querer acertar o jogador foi realmente um movimento natural e o juiz acabou expulsando o jogador do Vasco com o segundo cartão amarelo. Então, por esse motivo não tem nem possibilidade de ser consultado o VAR. Então, realmente o Vasco acabou sendo prejudicado porque ficou mais de 25 minutos da partida sem o David com o homem a menos. Então, o Bahia conseguiu ter um êxito na vitória, conseguiu, teve até vários lances, o Biel pela esquerda ali entortando para o Mita, mas realmente o Bahia teve dificuldade que era um Vasco mais organizado, bem mais organizado do que era na época com aquele técnico português, o Álvaro Pachico. Então, portanto, essa situação envolvendo o pós-jogo Bahia e Vasco da Gama na Fonte Nova, peço simplesmente a você que deixe o like porque apoia bastante o nosso canal, lembrando que a nossa meta é alcançar 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Ficamos por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui! Fui!